Não me venhas falar de love Se podes estar comigo agora e hoje Agora e hoje Agora e hoje Não me venhas falar de love Se podes estar comigo agora e hoje Agora e hoje Agora e hoje Não me fala de passado ao futuro Curto o momento e esquece lá o mundo Right now, esse é o meu modo Usares energia, eu umbo os capólos Com tantas raparigas que tu estás comigo Hoje à noite podes me chamar de fofinho Ela quer love, abraços e carinho Sabe que eu sou o diabo, mas eu mando-lhe um anjinho Não me venhas falar de love Se podes estar comigo agora e hoje Agora e hoje Agora e hoje Nunca saber de ontem nem amanhã Do presente hoje, só me vou amanhã de manhã Mas até lá vais estar comigo Eu sou o teu maior perigo Mas por favor deixa a conversa Se I love, se I love, ele então deixa Diz-me então, porquê tanta pressa Da farta de mim, a mim também só me estressa Na Não me venhas falar de love Se podes estar comigo agora e hoje Agora e hoje Agora e hoje Não me venhas falar de love Se podes estar comigo agora e hoje Agora e hoje Agora e hoje Digo várias línguas para mexer no double-ass Manda bonda ou manda bad-ass Diz-me que sou agressivo para ele e pouco Mas ela gosta, eu sei, não é pouco No final sem estresse, ela fica à noite Enrola boa conversa, enrola-me um gigante Ela sabe que eu tenho razão e ouve Aprende comigo, mas não me fala de love Não me venhas falar de love Se podes estar comigo agora e hoje Agora e hoje Agora e hoje Não me venhas falar de love Se podes estar comigo agora e hoje Agora e hoje Agora e hoje